O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, tudo bem com vocês, galerinha do quinto ano? Eu espero que vocês estejam preparados, porque essa semana a gente começa uma maratona com uma nova sequência didática. Eu desejo-lhes boas-vindas a essa semana para nossas aulas de língua portuguesa, para a galerinha do quinto ano. O pessoal já está cumprimentando, já aparecendo no chat. Olha, eu espero que vocês estejam inspirados. Minha galerinha que está em casa, todo mundo bem animado, porque é o seguinte, para a nossa aula, para essa semana, nós iremos fazer uma sequência didática chamada, vamos ler poemas e realizar um sarau? Isso mesmo. Agora, se você ficou em dúvida com alguma coisa, espera aí, que essa primeira aula são os nossos esclarecimentos. É isso mesmo. Bom, o pessoal já falando, boa tarde. Manda um beijo para a turma, professora Mônica, Maria Augusta, quinto ano de... Eu só peguei as informações picadas, a galerinha de Carapicuíba comparecendo, o pessoal de Cotia. Nossa, show! Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou a professora Regiane e a nossa sequência, ela funcionará da seguinte forma. Primeiro, nós, a partir de hoje, nós teremos dobradinha. Isso mesmo. Ou seja, nós teremos duas aulas diárias para compor a nossa sequência didática de dez aulas totais. Então, nós vamos entrando em detalhes aos poucos e a nossa base das nossas aulas serão os poemas e as poesias e as diferentes formas que nós temos de trabalhar com esse gênero textual. Tem um pessoal falando já que adora poesia, adora poema, eu também. E eu quero que vocês reparem todos os detalhes das aulas, porque elas só acontecerão com a participação de vocês. Certo? A galerinha já está com o material tudo pronto? Já tem um pouco, ó, eu senti falta do... Meu material está pronto, pro... Por quê? Vocês vão fazer diferente. Como é sequência didática, repetindo, coloca lá, sequência didática 2, vamos ler poemas e realizar um sarau? Esse é o título da sequência. Para hoje, aí vocês coloquem a data. Hoje, que é dia 9 de novembro de 2020, e o título dessa primeira aula é ler e ouvir poemas. Então, vocês se organizem. Vamos lá, os professores já estão falando um sarau, é isso mesmo. Calma lá, que tem bastante coisa para falar sobre isso. Vamos, então, para a nossa habilidade desta primeira aula. Habilidade EF05LP10. Ler, ouvir e compreender com autonomia, anedotas, piadas, cartuns, poemas, minicontos, entre outros textos do campo artístico literário, em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Ou seja, essa é a nossa primeira aula, abrindo essa sequência. E vamos detalhando qual será o procedimento e os objetivos dessa sequência. Acompanhe. Inauguração da nossa sequência didática 2. A finalidade da nossa sequência didática é o incentivo à leitura e à criatividade dos estudantes, por meio da leitura e da escuta de poemas em diversos formatos. Promover a recuperação da aprendizagem, assim como proporcionar o desenvolvimento das habilidades do currículo paulista. Nessas duas aulas, vamos ouvir, ler e registrar nossos conhecimentos sobre o que sabemos a respeito do assunto. Além disso, aprenderemos e discutiremos sobre o que é um sarau, que será a finalização da nossa sequência de poemas. Vamos brincar e aprender poemas, galera? Quero ver quem está animado. Ó, tem um pessoal que já diz, que começou já com a apostila. É sim, baseado na apostila do volume 3. Vocês, vocês já podem ir acompanhando ali, porque seremos passo a passo. Lógico, uma adaptação diferente aqui para a nossa realidade, né? Remota. E o pessoal falando oi, professora Elidia Fátima de Oliveira Carvalho. Legal! Bem-vinda! Tem um pessoal já aproveitando e repetindo a habilidade para os colegas. Muito obrigada! Mas, minha amada galerinha do quinto ano, vocês que são o nosso alvo tudo, eu quero que vocês observem uma coisa. Agora eu quero que vocês deem uma olhada no que está montado aqui agora, ó. Eu vou até sentar um pouquinho, vamos ver os detalhes aqui, ó. A gente tem aqui um esquema bem diferente. E eu quero saber se vocês conseguem me dizer, agora aqui, ó. Se vocês conseguem dizer o que está caracterizado no nosso cenário. E nós teremos a semana inteira. Quero saber de vocês. Ah, o pessoal, tem gente já pensando assim, ó. Uma biblioteca? Nossa, gente! Que ligeiro! Uma sala de leitura. Um cantinho da leitura. Ó, todo mundo acertou. Exato! Então, rapidinho, cada dia eu quero que vocês observem o nosso cenário, que faz parte justamente do incentivo à leitura. Tem um pessoal aqui colocando, ó, que já estão organizando o sarau virtual. Legal! Professora Sandra, professora Cláudia. Olha que dez! Nós também teremos um. Mas, antes de mais nada, o que nós precisamos entender? Primeiro, como os poemas, como nós trabalharemos poemas. Agora, de vocês, se eu quero saber como nós trabalharemos poemas, primeiro eu quero saber de vocês. Se vocês, aí de casa, presta atenção, vocês poderiam dar alguns autores que vocês conhecem de poemas ou de poesias? Podem falar. Quero ouvir. Ó, quero ouvir não, quero ler, né? É uma pena que eu não posso ouvir, mas ali, ó o povo já falando. Ó, Cora Coralina, Vinícius de Moraes. Nossa, o pessoal, Vinícius de Moraes ganhou. E Cecília Meireles, Elias José. Olha, gente, José Paulo Paz. Vocês já estão com muitos autores. Fernando Pessoa. Então, aguenta aí, porque nós teremos vários deles expostos aqui, para vocês lerem, para nós ouvirmos e também para interagirmos, certo? Mas, com relação a isso, tem um momentinho agora com vocês que nós vamos inaugurar essa aula e eu quero que vocês abram bem o coração de vocês e os ouvidos. Minha galerinha de casa, para você que está aí em casa, presta atenção no seguinte, eu vou voltar a tela, vou aumentar uma telinha aqui, vou segurar, põe a telinha, por favor. Isso. Ó, este poema, o nosso poema, este, ouvir e ler poemas, ou seja, leitura do poema, a boneca de Olavo Bilac. Prestem atenção. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela, que a pobre rasgou-se no meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim, de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Esse foi o nosso primeiro poema. E esse autor, até deixar um destaque, o nosso Olavo Bilac, é um autor brasileiro, muito bem conhecido. E eu quero saber o que vocês entenderam desse poema. Tem um pessoal aqui, ó. O que vocês entenderam do nosso poema? Ah, ó, tem gente que já colocou, que fala da briga de duas meninas por conta de uma boneca. Isso mesmo. E o que acontece? As meninas estão brigando e elas conseguem a boneca? Ó, a briga de crianças por causa de uma boneca. O pessoal já falou aqui, ó, a briga. E aí, elas conseguem? O que acontece no desfecho do nosso poema? Olha, adorei, a professora Vivian colocou, quem tudo quer, nada tem, tem muito a ver. O pessoal colocou, perderam a boneca. Minha galeria do quinto, olha só, as duas brigaram pela boneca, que acabaram destruindo a boneca e ficaram sem. Essa é um poema, aliás, essa não, desculpa, esse é um poema para vocês pensarem que nem sempre a gente tem que disputar uma coisa brigando. Tem argumento para isso, certo? Agora, nós vamos para um outro poema. Eu quero de vocês um pequeno detalhe. A gente vai mais para frente falar do autor. Hoje ainda não. Agora, eu quero de vocês o seguinte. Tem um outro poema que vocês vão comparar com esse. Só que o estilo não será leitura. Será uma declamação. Ou seja, eu vou aqui, no fundinho do coração de vocês, lá no fundinho do olho, eu escrevi um poema para a galerinha do quinto ano. E essa galerinha do quinto ano vai ouvir. E quando eu terminar, eu quero que vocês coloquem as impressões de vocês, ou seja, o que vocês acharam do poema. Certo? Por enquanto, é isso que nós faremos. Então, vamos lá. Vamos preparar. Bem bonitinho. Todo mundo está preparado aí? Então, ó, ouvidos e corações bem abertos. Prestem atenção. A pandemia começou. A aula presencial cessou. Nova rotina se instaurou. E a minha cabeça pirou. Ganhei muitas galerinhas. Vocês não ficaram atrás. Revezamento de terceiro ao quinto ano. Todas as galerinhas e uma grande paz. Por quê? Porque foram aulas inteirinhas, planejadas diferentes. E essa minha galerinha de casa estava TV à frente. Finalmente, me estacionaram com a galerinha do quinto ano. Vocês que estão aí assistindo agora. E nossas aulas ficaram da hora. Por quê? Porque nós tivemos de uma vez a nossa amizade. A amizade e ficar no quinto ano de vez. Onde eu ensino e também aprendo o português. E às vezes a gente passa por ciência e história. Porque a nossa galerinha tem muita memória. Não canso de repetir que a galerinha, você que está em casa, é show. A galerinha do quinto ano extravasa. E sempre em toda aula que participa, arrasa. Seguindo as aulas remotas. Ou na telinha, ou na telona, como todos conseguirem. Com amizade e lição, sempre em uma nova missão. Porque aprendemos com as surpresas da vida. Que a cada vida e cada momento vivido, é uma nova emoção. Por isso, eu agradeço vocês pela participação. Muito obrigada, galerinha do quinto ano. Palmas para vocês que fazem sempre das nossas aulas um excelente momento dessa troca de saberes. E eu quero de vocês, o que vocês acharam desse poema? Quero saber, ó, o pessoal gostou. Que legal, gente, é para vocês. Legal. Ó, eu fico muito feliz. Todo mundo está colocando, que gostou. Olha, tem gente que falou que pareceu. Até Cecília Meirelles, nossa, já pensou? Quanta honra. Gente, essa foi uma autoria minha, em homenagem à galerinha do quinto ano, para a gente começar essa inspiração sobre poemas. E eu quero saber agora, o que vocês, quais os assuntos que eu abordei nesse poema? Esse aqui é diferente. Ó, sobre as aulas na TV. O pessoal falou aqui, ó, que foi sobre todos os momentos de aula, sobre as aulas durante a pandemia, sobre a surpresa das novidades, né? Em tempos de aula remota. Gente, vocês estão ao máximo. Tudo isso nós fizemos. Agora, com relação a esses dois poemas, qual que vocês gostaram mais? Do Olavo Bilac ou o meu? Nossa, eu já estou assim na autoridade. O meu ou do Olavo Bilac? Qual que vocês se identificaram mais? Ó, tem gente colocando o meu, porque faz parte, está mais uma realidade perto. Tem gente que colocou os dois, porque são assuntos diferentes. Ó, ficou bem dividido. Os estilos são diferentes. Pro Ellen, isso mesmo. Eu quero explicar um pouquinho mais. Por que eu fiz essa comparação? Geralmente, poema é muito do gosto de cada um. Por isso, essa diferença. Mas, eles vão trazer algumas características, nós vamos colocar em detalhes agora, conforme vocês vão falando ali no chat. Olha só. Como nós começaremos? O que conhecemos sobre poemas? Eu quero que vocês coloquem algumas características que apareceram nesses poemas. Com relação, tanto na hora que eu declamei, quanto no escrito, quais são as características constantes que vocês conseguem observar nisso? Ah, ó, o legal... Mostra muita gente rimas. Rimas, e ambos têm. Então, a gente pode colocar assim, ó. Opa, com marca-texto não, né? Rimas, estão presentes nos dois. Quais outras características? Organização e estrofes. Perfeito. Eu não vou colocar a palavra organização, tá? Só vou deixar a palavra estrofes. Versos. Ó, tudo o que contém. Nós vamos recapitular isso depois. Estrofes, rimas, ritmo. Nossa, que show! O ritmo. Eu vou colocar nos parênteses aqui. Opa. Uma coisinha aqui que a gente coloca com relação à leitura. O ritmo, quem dita muito é quem lê. Né? O que... A entonação. Sente... A Adriana falou, ó, tem a... Professora Adriana, legal, tem a ver com sentimentos. Sentimentos. Tanto na minha declamação para vocês, quanto com relação ao poema Bondeca, do Olavo Bilac, que é uma situação ali das duas meninas querendo a boneca, né? E elas acabam se excedendo, né? Na sua briga pela boneca. Ó, o pessoal falou, tem gente colocando estética, pontuação, tudo isso faz parte? Sim. O eu lírico. O eu lírico, nós teremos uma aula só sobre isso. Eu nem vou entrar em detalhes, mas eu vou colocar aqui como característica. O eu lírico. E já vou adiantar um parênteses aqui, que a gente pode chamar o eu lírico. Ixi, gente, escrever sujeito errado. O eu lírico também conhecido como sujeito poético. Muito legal. Muito bom. Retrato de vida, retrato de realidade, de vivência. Gente, essa nossa primeira aula, que é bate-papo, tá show que vocês estão, ó. Eu queria poder ouvir isso, tá bem legal. A expressão de um momento. Olha, professora, cade. Aí eu não li tudo. mas a musicalidade, a questão do cotidiano, que aparece em muitos poemas, tudo isso faz parte das nossas características. Isso também, tudo faz parte da formação do gênero. Vocês são bons demais. Agora, olha só. Vamos pensar numa coisa. Agora, sobre as nossas leituras. Eu vou até sentar um pouquinho, vou aproveitar. Eu quero que vocês, vocês vão ter que observar muito esse cenário para fazer um bate-bola de respostas agora. Número um. Alguém sabe onde livros com poemas são encontrados? E aí? Onde os livros com poemas geralmente são encontrados? Aqui eu tenho vários. Vocês já deram uma coisa sobre ambiente. Eu quero saber de vocês. Cadê lá no chat? Ó, tem gente falando que são encontradas na livraria. Sim. Mas eu só tenho que pagar por eles? Numa biblioteca? Livros? Eu posso encontrar na internet para baixar também? Sala de leitura? Legal. Então, vocês têm o seguinte? Bibliotecas, livrarias, e ninguém falou uma coisa inusitada. Bancas de jornais. Hoje em dia, a gente também pode encontrar livros com poemas ou poesias em bancas de jornais. Perfeito. Segunda questão. Para vocês. Você gosta de ler poemas? Agora eu quero saber de vocês. Por tudo que nós já falamos. Ai, tem professor que lembrou do sebo. A gente também vai falar sobre isso. A maioria. Adoro. Os alunos. Amo. Tem gente... Minha galerinha que já fez aula sobre poemas dizem que gostam. Isso é bem legal. Eu vou dar uma dica, né? Já que a resposta é pessoal. Olha só. Quem gosta, eu espero que goste cada vez mais. Quem não gosta, espero que aprenda a gostar. É lendo que nós gostamos. Certo? A gente aprende a gostar. E terceira questão. Ah, essa é boa. Definição. O que é um poema? Ó, tem um povo que fala assim, nossa, é uma leitura diferente, é uma viagem de imaginação. Mas como que a gente poderia definir um poema? O que é esse gênero poema? Ah, tá meio assim, ó, de história em versos. Hum, quando eu coloco história, eu posso falar que é uma narrativa ou não. É uma expressão de sentimento em versos, em estrofes boas. Textos que podem conter rimas e versos. Legal. Tem gente que lembra que muitas letras de música têm a ver com o gênero. Exatamente. Então, vamos para uma definiçãozinha bem básica para ficar simples a nossa memória. É um texto literário escrito em versos. Tudo que vocês colocaram mais é exatamente uma complementação. O mais simples é isso. Vou deixar aqui no destaque para vocês. Ó. É o básico. Não é uma definição fechada. Isso aqui é o, vamos dizer assim, que será o nosso start. É a nossa... Minha galerinha do quinto. Isso aqui, ó, fica ali, ó, guardadinho de vocês, que vocês vão conseguir depois agregar todas as outras características. Seguinte. Você sabe o que é um sarau? O que você pensa que é? Agora, eu falei que a nossa sequência vai terminar com um sarau. Mas o que é um sarau? Agora mudando. Ah, gente. Ó, uma roda de conversa ao alívio. Eu vou colocar tudo que vocês disserem. Ó. Roda de conversa. Eu vou colocar esse conversa entre aspas. Vocês vão entender por que na sequência. Leituras. Leituras ao público. Eu li... Leituras ao público. Encontro literário. Legal. Encontro literário. Perfeito. Todo mundo no sarau pensando em poemas mesmo. Ó, o encontro para compartilhar vários tipos de cultura. Gente, expressão artística. Galerinha do quinto. Vocês sabem que quando vocês... Para vocês que eu já vi, aluno que gosta de cantar, dançar, representar, isso também pode fazer parte de um sarau. É, e nós vamos entrar em detalhes no sarau, já, já, na nossa segunda aula. Eu quero que vocês pensem na questão expressão artística. No nosso foco, ficará mais para a literária com relação aos poemas e poesias. Mas vocês podem fazer uma reunião de expressão artística com vários gêneros artísticos diferentes, não só à literatura. Número cinco. Questão. Só por curiosidade. Já participou de algum sarau? Quais foram as suas impressões? Primeira coisa. Quem já participou de um sarau? Deixa eu ver. Ah, tem um povo... Olha, tem professor que fala que tem aluno que já participou, que já promoveu o sarau. Tem muito professor que já fez. E olha, eu achei muito legal. Tem um pessoal que já mandou no Instagram antecipando, que vai participar de um. Porque os professores estão trabalhando e vão participar de sarau virtual. Olha, continue compartilhando que eu quero ver vocês, hein? Isso é bem legal. E nós teremos o nosso. E aqui, finalizando, chegamos ao final da nossa primeira aula. Uma pequena pausa, voltaremos daqui a cinco minutos. Então, eu espero por todos vocês, todo mundo, uma aguinha, estica o corpo. Lembra aquele alongamento básico? Que aí a gente vai voltar para nos aprofundar. Telinha de participação para vocês. Participem, como vocês puderem, que o nosso assunto da segunda aula é nos aprofundarmos no sarau. Até já, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.